Oi gente, mais um vídeo aqui nas Pernambucanas pra vocês Hoje eu vim fazer aquele tour pelos eletros, cama, mesa e banho E já achei promoção aqui na chaleira elétrica Ela era R$199,99 e hoje com desconto R$139,99 Pessoal, por aqui tem bastante eletros com desconto Tem a panela elétrica também, que era R$239,99 por R$219,99 Ela é a redstone, olha pessoal, que bacana É antiaderente E se você gosta de ver vídeos assim e ainda não for inscrito no canal Inscreva-se pra acompanhar, também grava em outras lojas, supermercados Pra comparação de preços Tem chaleira de R$119,99 e torradeira de R$159,99 por R$99,99 pessoal Se tá gostando desse vídeo, gosta de ver achados, novidades Deixa aquele like pra gente pra ser recomendado no próximo Essa panela é R$159,99 Prepara até 5 xícaras de arroz Tem várias funções Quero agradecer aos inscritos, a você que vem, que comenta, que deixa curtida E que compartilha meu vídeo aí com seus amigos Tem essa panela de R$299,99 Que hoje tá R$219,99 Tem a função refogar, cozinhar e aquecer, pessoal Lembrando que aqui no canal tem vídeos também de imóveis pra cozinha, sala, quarto Vídeos em supermercados e em lojas de utilidades Achei manta xerpa de R$169,99 Por R$129,99 E essa é manta xerpa casal Lembrando que o inverno tá chegando E fica muito mais caro, pessoal Vou mostrar também nesse vídeo toalhas Essa de rosto é R$9,99 E a de banho é R$19,99 Depois eu vou mostrar cobertor Tem várias estampas Gente, pano de copa tem esse aqui, ó Que era R$9,99 E hoje com desconto R$7,99 Vou mostrar aqui na etiqueta pra vocês E tem outro mais baratinho aqui Que eu vou mostrar também Que é esse aqui da camisa Chegou essa nova estampa Olha que bacana Geralmente ele é R$6,99 E hoje tá R$4,99 E se achou mais barato por aí Comenta onde foi Pra ajudar quem veio no comentário Que gosta de pesquisar pra economizar E deixe de agradeço pela sua ajuda Cobertor Gente, R$149,99 Geralmente esses cobertor Eles custam R$189 R$179,99 E baixou um pouquinho o preço Tem todas essas estampas Olha pessoal É sugestão de uma seguidora Mostrar as estampas Que eu achar aqui na Pernambucana É R$10,14,99 Manta Queen R$79,99 Achei por aqui também mais manta Sherpa De R$129,99 Nessas cores E Queen R$159,99 Fique ligadinho pra mais dicas Depois eu vou compartilhar mais Tem de solteiro de R$109,99 E achei também por aqui As King Gente R$199,99 Edredom R$59,99 Tem até a Liso deles A coxa é R$49,99 Casal Tem porta travesseiro também De R$25,99 Lembrando que tem jeito que tá mais barato Hoje eu achei cortina De R$119,99 Por R$99,99 R$2,40 por R$1,70 Essa é a coleção rústica E tem outras cores Essa é pra cozinha R$39,99 de renda R$1,20 por R$2 Tem cortinas também longas Por aqui Vou mostrar algumas pra vocês É sugestão também de uma seguidora Que nos acompanha aqui no Youtube É de 4 metros A R$2,60 R$259,99 Manta decorativa R$49,99 Tem dia que tá mais barato Tá R$39,99 Ative aqui em cima o sininho da notificação Porque sempre que eu lançar um vídeo Apresenta aí na sua página Essas é R$79,99 Essas é R$79,99 Capa de cadeira R$15,99 Elas eram quase R$30,00 Olha gente Hermália Protetor para sofá de 2 e 3 lugares R$149,99 Tem de várias cores deles E se você gosta de ver Cama, mesa e banho Tapetes Decoração pra casa Chegou no lugar certo Tá fazendo aquele enxoval Já envio aí no grupo de amigas Vizinhas Madrinhas Esse vídeo E desde já agradeço Fritadeira R$259,99 Da Multi Ela era R$399,99 Aí tem uma variedade de fritadeiras por aqui Tem Electrolux também De R$399,99 Achei panela elétrica por R$219,99 Com acessório coisa e vapor Essa é R$289,99 Com visor Pessoal Achei secador A partir de R$199,99 Ah gente Tem o mais baratinho Aqui ó Pra levar na bolsa da viagem R$79,99 Ele é monjo Aqui tem alguns descontos Fritadeira de R$499,99 Com dois cestos Essa é Multi É bacana pessoal Que ela é de 8 litros Dá pra fazer aqui Por exemplo Batata E do outro lado Um hambúrguer Linguiça Carne Prepara tudo sem óleo Tem várias fritadeiras Cafeteira de R$199,99 Felipe Isvalita E tem também um aspirador da Bonjo De R$159,99 De R$159,99 Eu compartilhei gente Móveis pra cozinha Sala e quarto Vídeo novo aí Da Magazine Luiza Tem também pessoal Vídeos de supermercados Aqui são passadeiras Tapetinhos a partir de R$49,99 Daqui a pouquinho Eu vou fazer mais um tour Em outra loja Ative o sininho da notificação Pra que quando eu colocar aqui no canal Você receba aí na sua página Tapetes de R$99,99 E olha Tem as medidas aqui gente Ó 100% de 50 Aqui é o jogo de cama R$45,99 Tem solteiro É em malha Lençol e fronha Vocês gostam em malha gente? Comenta aqui Esse aqui é King De R$69,99 Que ele era R$99,99 Tem gente que prefere em algodão Outros em malha Percal Toala de rosto R$12,99 Banho R$25,99 Por aqui tem toalha Karsten De R$39,99 Tem nesse modelo Tem outros modelos também Ó Com florzinhas Comenta qual você mais gostou Gente Por aqui Eu achei Capa de almofada Por R$19,99 Tem essas de R$49,99 Toda bordada Cortina pra varão Blackout R$3,60 Por R$2,50 R$259,99 Jacar São cortinas longas Com bloqueio de luz Capetes a partir de R$49,99 E refejo de almofada R$13,99 E se você tá gostando desse vídeo Achou que em algum momento te ajudou Deixa aquele like pra gente Eu fico muito feliz Lembrando que eu não ganho de loja Mas só de ganhar aquela curtida Entendo que vocês estão gostando Que tô ajudando alguém E gravam mais tour Sanduicheira gris A partir de R$99,99 Aí tem vários modelos por aqui Fique ligadinho Assista esse tour até o final Que tem novidades Ofertas Olha gente Tem até sanduicheira De R$79,99 Aqui embaixo da Britânia Batedeira A partir de R$119,99 Liquidificador com filtro R$149,99 E é turbo Aqui tem mixer Que era R$119,99 E hoje R$89,99 Vem com copo Tem outros modelos por aqui Tem liquidificador também De R$89,99 E aí tem uma variedade De liquidificador Pessoal Se mesmo assim não achou Que você tava pesquisando Comenta que eu trago no próximo Lembrando que aqui no canal Temos vídeos curtos Na guia shorts Pra você que tá na correria Do dia a dia Não perder a dica de preços Pra quem não me conhece Sou rutinha de tudo um pouco E há mais de 5 anos Compartilha aqui no canal Pesquisa de preços Aqui é vaporizador Pra desamassar a roupa Direto do cabide Tem uma variedade aqui gente Tem processador de alimentos De R$129,99 É bastante eletro Pra ficar pertinho de mim Segue a gente no Instagram Que é o arroba rutinha De tudo um pouco Posto meu dia a dia Achadinhos E até a turno braz Aqui tem pessoal Espremedor de frutas De R$79,99 Esse é a Mondial Premium E aí tem outros modelos Também por aqui Tem até o turbo R$179,99 Britânia Tem kits 3 em 1 A partir de R$369,99 Tem rosa Tem preto Tem preto Britânia Monde Tem vários modelos E se você gosta De ver achadinhos Comenta o que mais gostou Escova pra cabelo A partir de R$139,99 Tem dia que eu mostro aqui pessoal Nas pernambucanas Pijamas Roupas Calçados Basta vocês deixarem aqui No comentário Que quer ver Se já tá pesquisando roupa Pra inverno Aspirador A partir de R$179,99 Aqui em São Paulo Tem pernambucanas Que tem notebook Smartphones Eu fui em uma esses dias Que tinha jogo de panelas Olha gente Cafeteira a partir de R$119,99 Tem bastante variedades aqui nos pernambucanas E se você gostou desse vídeo Não esqueça de comentar Deixar a curtida E compartilhar aí com as suas vizinhas Amigas E desde já agradeço a você pela ajuda Gente É isso que eu pude mostrar aqui nesse tour Espero que tenham gostado Pra continuar assistindo os nossos vídeos aí De supermercados De imóveis E muito mais Clica aqui em cima Aqui nos cards E maratona aí nos nossos vídeos Ou aqui embaixo na descrição Obrigada mesmo gente Beijos E até a próxima Tchau Tchau pessoal Daqui a pouquinho tem outro vídeo E até a próxima